Olá, bom dia. O Ministério da Saúde lança hoje um mutirão de cirurgias de catarata. O objetivo é fazer a fila de espera pela cirurgia andar mais rápido em municípios em situação de extrema pobreza. Vamos conversar com o repórter Priscila Machado, que está em Serrinha, na Bahia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. A catarata é um problema que afeta o cristalino do olho, deixando a visão embaçada e até muitas vezes causando a perda total da visão. A cirurgia é muito rápida e segura, dura em torno de cinco minutos e até uma semana o paciente pode recuperar totalmente a visão. Além daqui de Serrinha, a cerca de 170 quilômetros da capital baiana, Salvador, esse mutirão de cirurgias é realizado simultaneamente também nas cidades de Rio Branco, no Acre, Montes Claros, Minas Gerais e Pombal, na Paraíba. A cirurgia de catarata é realizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. E daqui a pouco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chega até Serrinha, onde ele vai acompanhar as atividades desse mutirão, que tem a expectativa de realizar até 400 cirurgias de catarata apenas em um dia. Voltamos com você, Malu. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o mutirão de cirurgias de catarata do Ministério da Saúde. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho